Olá! Se você gosta de novidades, eu tenho uma boa notícia para te dar. No vídeo de hoje, nós vamos te apresentar o Polaris Plax, a mais nova tecnologia da IbraMed, que é um aparelho de criolipólise que também é capaz de realizar contrações musculares de alta intensidade. Meu nome é Sofia Silveira e esse é mais um vídeo do nosso quadro Me Explica Aí. Vem comigo! O Polaris Plax é um equipamento que possui quatro terapias diferentes no próprio equipamento. Criolipólise, corrente alce, corrente tens e microcorrentes. O maior diferencial do Polaris Plax, comparado com as outras crios, é a terapia de criostimulação. O Polaris Plax é o único equipamento de criolipólise que possui a terapia combinada, ou seja, permite realizar a criolipólise e a estimulação elétrica simultaneamente. Essa combinação é utilizada principalmente para potencializar os resultados, melhorar o tônus da pele e diminuir um possível desconforto durante a sessão de criolipólise. Além dos quatro tratamentos em um único aparelho, o equipamento vem com 20 protocolos particulares e seis modos de uso diferentes, sendo eles criolipólise, quando utilizamos somente a terapia de criolipólise, correntes, quando utilizamos somente uma das correntes disponíveis, isto é, alce, tens ou microcorrentes, terapia combinada, com o uso de duas terapias em uma mesma área, com uma criolipólise com eletroestimulação na mesma área e com o mesmo aplicador, do it, com duas terapias em áreas diferentes, criolipólise em uma área e eletroestimulação em outra, custom, terapia independentes em cada aplicador, ou seja, criolipólise em um e apenas corrente com a utilização de eletrodos condutivos ou agulhas, criolipólise associada a correntes ou criolipólise e correntes em áreas distintas, E por último, o modo dinâmico, com a utilização do aplicador em movimento para terapia de criolipólise, correntes ou terapia combinada. Para todos os modos de terapia, é possível escolher somente uma das correntes no mesmo tratamento. O Polaris Plax é um equipamento de criolipólise que pode ser utilizado nas áreas de estética facial, corporal e íntima. Contém o maior aplicador do mercado, com uma área de 1.064 cm². Seu aplicador G, sem imagens, tem uma área de 266 cm². Conta ainda com um aplicador exclusivo que traz 5 ponteiras intercambiáveis, facilitando o acoplamento em diversas áreas do corpo. Com um único aplicador, trocando apenas as ponteiras, ganha-se diversas possibilidades de tratamento. As ponteiras deste aplicador são Côncava P, Côncava G, Plana, Íntima P e Íntima G. É o único com ponteiras de placas específicas para papadas com dois tamanhos. E também é o único equipamento que possui ponteiras íntimas, autoclaváveis com dois tamanhos, promovendo maior segurança no seu tratamento. Seus aplicadores foram desenvolvidos para a utilização nos modos dinâmico e estático. No modo dinâmico, usa-se uma alça auxiliar para realizar a terapia em movimento. E no estático, as alças servem para deixar os aplicadores presos e bem fixos ao paciente. Acompanhe as alças auxiliares para ajudar no posicionamento vertical ou horizontal dos aplicadores, além de faixas elásticas com capa protetora para facilitar a limpeza das mesmas. Possui um sistema de resfriamento à água, com reservatório de 10 litros, considerado um dos maiores do mercado. Sua temperatura da criolipólise no modo resfriamento vai de 8 a menos 11 graus e no aquecimento até 40 graus. Além disso, é o único equipamento que possui cinco modos de utilização da criolipólise. Resfriamento, que é o preparo, o aquecimento inicial mais o resfriamento. Reperfusão, que muita gente conhece, que é o resfriamento e o aquecimento no final. Reperfusão automática, que é o aquecimento inicial, resfriamento. Existe um aquecimento a cada 30 minutos de resfriamento. E, claro, o aquecimento final, contraste, que é o aquecimento inicial, resfriamento e o aquecimento final. E, para finalizar, o Polaris Plax possui um display touch de 10 polegadas, que permite visualizar todos os parâmetros dos quatro aplicadores ao mesmo tempo. E que reconhece todos os aplicadores e suas temperaturas, mesmo se os aplicadores forem de tamanhos diferentes. Mas, Sofia, para que serve tudo isso? Vamos falar das indicações? Com o Polaris Plax, você atua em tratamentos como Alívio da dor, gordura localizada corporal e facial, circulação sanguínea local, fortalecimento muscular, drenagem linfática, rejuvenescimento facial, gordura localizada na região íntima e cicatrização de feridas. E suas contraindicações são gestantes, lactantes, pessoas com câncer, problemas renais, diabetes descompensada. Mas essas são apenas as principais. Fique atento em todas as contraindicações no manual do equipamento. E aí, o que achou do lançamento da IbraMed, o Polaris Plax? Incrível, né? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente te responde. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das novidades no mundo da estética e compartilhe esse vídeo com alguma amiga profissional da estética ou com alguém que tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Tchau! Tchau!